Galera, esse site aqui toca uma promoção incrível, mano, carvão, branqueador, dental, totalmente grátis, rapaziada. Você vai pagar apenas o frete, beleza? Pra você garantir o seu, mano, primeiro link da descrição, você entra no site e já garante aí o seu, beleza? Então não perca tempo e corra lá, mano, primeiro link da descrição. Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ Nari, hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um episódio de GTA V Vida de Jovem pra vocês, beleza? Rapaziada, deixa o like, mano, comente, beleza? E compartilha pra um amigo aí, mano, algum amigo que ainda não conhece o canal. Vamos tentar bater 2 milhões logo, mano, falta pouco, então corre aí, mano, compartilha aí pra fortalecer. E compartilha também porque o YouTube não tá compartilhando. Então se você gosta da série, mano, quer que a série continue com esse mesmo padrão, compartilha aí pra ajudar, beleza? Porque dá trabalho, rapaziada, dá trabalho. O canal da galera que vai participar vai estar na descrição. Passem lá também, galera, e se inscreva, pode crer. Tamo junto, velho, é nóis, embora pro vídeo. Aí, moleque, tá na cola aí, mano? Tô na cola, só seguindo aqui. Meu parceiro, meu parceiro, entra aqui, ó, entra aqui, ó, entra aqui, ó, entra aqui, ó. Que isso, doidão? O que tu quer fazer por aqui pro estacionamento, doido? Mano, esses carros fazem muito barulho, doido. Deixa eu estacionar aqui, ó. Não sei se eu vou estacionar certo, mas tá de boa, mano. Tá de boa, tá de boa. Não, o flanelinho, doidão. Por que tu não coloca uns leds no teu, doidão? Eu, hein, não, não, eu não gosto dessas coisas de baiano, não. Aqui, ó, deixa eu te falar. De baiano, tá doido? Deixa eu te falar, chega. Fala aí, fala, estona aí, estona aí. A casa é logo aqui na rua, mano. Eu não quero chegar lá com os carros, porque esses carros aí faz muito barulho, mano. Chega mais aqui, ó. Ah, tu tá com medo dos parais dela, né? Aham. Ó, eu falei com elas no WhatsApp lá, que era festa na piscina, mano. Então elas têm que ir, cê sabe, né? Cê sabe, daquele jeito. Meu irmão, tá de madrugada, mas e daí, meu irmão? Festa na piscina é qualquer hora, doidão. Pessoa, quando tá chapadão, não sente calor, não. Não sente frio, não, doido. Tá ligado? Vamos entrar aqui, mano. Vamos entrar aqui, ó. E vamos ver, mano. Vamos ver se... Caraca, o negócio aqui tá aceso ali, mano. Será que tem gente aí, moleque? Será que tem gente aí? Pula aí, pula aí, pula aí, pula aí. Vem, 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 doido. Vem. Ai, caramba. Ai, ai, carai. Ai. Fala abaixo, mano. Fala abaixo, doido. Vem, doidão. Escorreguei aqui, doido. Escorreguei. Vem devagar, vem devagar, doido. Baixa aí, baixa aí, baixa aí. Isso, isso. Vem, 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 vem. Mano, tomara que elas estejam acordadas, mano. Porque a gente falou, a gente falou. Pera aí, doidão. Pera aí, doidão. É, a gente falou com elas que ia ser esse horário, mano. Se elas não estiverem acordadas, já era. Nós vamos ter que ir sozinhos, mano. Nós vamos ter que ir sozinhos na festa, tá ligado? Não, 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 não. Tá doido? Eita, mano, escutou uma voz ali, mano. Escutou uma voz ali, hein? Cuidado aí, passo. Cuidado aí, doido. Sai da luz, sai da luz, doido. Sai da luz. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Tem um jardineiro aqui, meu Deus. Tem um jardineiro aqui, mano. Tem um jardineiro aqui, ó. Achou o carro que eu tenho que limpar. Vem, 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 moleque. Vem por aqui, ó. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Calma aí, doidão, calma aí, doidão. Tá louco, o jardineiro... Cara, eu sei, mano. Mas a gente tem que deixar ele quieto ali. O que é isso? Tá vazando o rack, diabo, é isso? O que é isso? Olha, Olivia. Olha, Olivia. Tá com a pedra lá, velho. Tá com a pedra lá, velho. Peraí, deixa eu tacar aqui a pedra aqui. Peraí, 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 peraí. Eita, cara. Eita, porra, o que foi isso? Sei lá, mano. Aí, elas ali. Elas estão ali, elas estão ali, ó. Tá na hora, tá na hora, tá na hora. Vambora, vambora. Zero hora, zero hora. Pode pular, pule, pule, pule. Vocês conseguem pular? Eita, cara. Eita, eita, eita. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mascula, mascula, mascula. Tá na hora, menina. Tá na hora, menina. Nossa, sim. Ai, calma aí, meu brinco caiu. Tenho que pegar aqui, cuidado. Pera o brinco. Vambora, 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 mano. Cara, eu dou um cavalo em pé, vou dar uma rinichada aqui. Fala com isso, doido. Olha aqui, vem, vem, vem. Você tem o meu brinco? Peraí, peraí, tá procurando aqui. Depois você pega o brinco, depois você pega o brinco. Vambora, vambora. Vamos, vamos. Continua procurando, joga até um milharal e... Aqui, ó, vem, 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 vem. Cuidado, cuidado, cuidado. Vocês têm a chave do portão aí? Vocês têm a chave do portão? Já abriu aí, ó. Não, louca, já abriu, ó. Caraca, mano, o que que é isso, velho? Vamos logo, cadê o carro? O carro tá ali, porque faz muito barulho. Vem, vem, vem. Aí, ó. Meu pai chega, vocês estão lascados. Não, vem, comenta também. Eu não sei vocês. Vocês têm cara de ser menininha que fica em casa, entendeu? Vocês têm cara de ser menininha que fica em casa, mas hoje vocês vão curtir a melhor festa da vida de vocês. Pode ter certeza. Hoje vocês vão saber o que é festejar. Hoje vocês vão saber. Já saiu uma vez, né? Só se for no negócio da xuxa. Não saiu nada. Para mentir, vocês não têm nem idade, apapá. Aí, ó. Aí, meninas. Na moral, fica perto do carro aí. Fica perto do carro aí. Chega aqui, moraco. Chega aqui, chega aqui, chega aqui, chega aqui. Pula aqui, pula aqui. Mano, essas meninas tão brutas demais, pô. Caraca, colocaram o biquinzão bolado, meu irmão. Tô, tô... Na moral, tô ficando doido aqui já, velho. Ei, aí. Aqui, 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 aqui. Na hora que chegar lá, na hora que chegar lá, mano. Tipo assim, vamos, vamos, vamos ficar. Porque, tá ligado, né? Tipo, acho que elas têm 17, vai fazer 18. Os caras vão ficar doidos em cima, viado. Vão ficar perto delas e tal. Vão ficar perto delas. Vão ficar de boa, vão ficar de boa, tá ligado? Que qualquer coisa, mano, vai render para nós hoje ainda. Qualquer coisa vai render para nós hoje ainda. Entendeu? Vem, 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 vem. Ah, não, rapaz. Oba! Ô, Lívia. Pode entrar no carro aí, Lívia. Pode ficar à vontade aí. Vambora, moleque, vambora. Caraca, que loucura, mano. Nossa, velho. Caraca, meu irmão. Que isso, velho? O carro é meu, o carro é meu sim, entendeu? Ó, mano. É, velho. Que isso, que isso, rapaz? Que isso que você tá arrumando aí, doido? Não, só que eu vou... Eu vou desviar o Bluetooth aqui, velho. Pode puxar aqui? Me segue aqui, me segue aqui, rapaz. Para que você não tá vendo isso aí, né? Seu irmão sua é bem doido, né? Bem doido seu irmão suinho. Eita. Que isso aí, rapaz? Desliga aí, Olívia, Olívia. Desliga ali, smartphone. Ai, ó. Finalmente, finalmente. Tudo bem com você aí? Oba. Tá passando mal? Não sei, eu tô só... É, porque saindo de casa assim, desse jeito, entendeu? Tá com medo, né? Tá com medo, né? Você não é acostumado a fazer isso, né? Ai, TJ, eu não sei. Eu tô assim, sem água. Relaxa, relaxa. Tipo assim, respira fundo e fala, a vida é uma só. Se eu não aproveitar a minha juventude, eu não vou aproveitar nunca, entendeu? Eu acho que é aqui, eu acho que é aqui, eu acho que é aqui. Você não vai fazer nenhuma maldade comigo, TJ? Não, você pode ficar tranquilo. Olha a minha cara, DJ. Moleco, passa aqui, ó. Encoste aqui, encosta aqui no lado. Vem. Oi, Dami. Oi, fala aí, Dami. Que isso, rapaz? Levanta aí, doidão. Vem aí no GPS aí, vem aí no GPS aí, mano. Beleza, tá de boa, tá de boa. Vai. É onde? Vai indo que eu vou te seguindo. É aqui mesmo? Porque eu tava pensando que era aqui, mas é aqui não, né? Ah, tá. Pera aí, pera aí rapidão. É porque meu celular caiu. Que isso, rapaz? Ô, ô, ô. Ô, Laís, na moral, que isso? Que isso? Ó, TJ, eu tô vendo aqui no GPS. Eu acho que a gente passa na rua, hein, doidão? É na próxima rua? É. Vai indo, vai indo que eu te sigo, vai indo que eu te sigo. É de trás. Caraca, que doideira, velho. Deixa eu aumentar o farol aqui, Lívia. Mas aí, em questão disso, você pode ficar tranquilo, entendeu? Pode ficar tranquilo. Que isso, velho? É por aqui? É por aqui, Lívia. Está saindo um carro aqui. É por aqui mesmo? É a minha casa aqui de trás, Lívia. A gente pode... Ah, entendi. Mas tem uma garagem lá na frente, velho. Será que tem? É, melhor, pô. É melhor ir chover esse carro aqui. Deixa eu ver lá. Trás o carro aí. Trás o carro aí. Deixa eu ver. Caraca, esse maureca é doidinho das ideias, mano. Na moral, essa festa vai ter que bombar, mano. Deixa eu colocar meu carro lá. Tem lá, não tem? Tem estacionamento, tem estacionamento. Entra aí, Lívia. Entra aí, entra aí, entra aí. Caraca, velho. Essa menina está muito bruta. Opa, vamos embora. É aqui essa casa aqui da direita? Essa aqui. Ah, moleque, ó. Já tem um carrinho aqui, ó. Estou escutando um pancadão, hein, mano? Nossa, mano. Ele é automático, entendeu? Ele é automático, aí fica na vontade. Hein, sabe quem é que está aí? Sabe quem é dono dessa casa? Sabe quem é dono dessa casa? Quem? Quem é dono? O Andy, mano. Andy Heroes, tá ligado? Chega mais, chega mais, chega mais. O Andy Heroes? É. É. Nada, mano. Que cantor de rock? É surfista, é surfista. É surfista. É surfista. É surfista. É surfista. É, chega mais, chega mais, chega mais. Vamos aproveitar essa festa. Vamos aproveitar essa festa. Chega mais, chega mais. Chega mais. Chega mais. O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.